Corujão 11, estamos de volta aqui, assiste aí, Hoffman! É isso aí, pra falar sobre a Iugoslábia, eu fiz recentemente... Peraí, primeiro vamos fazer o serviço. Ah, gente, calma, estamos de volta, calma. Navegue pelos cinco canais, afinal de contas, temos o Biratã Leal nesta semana, vocês tanto pediram que trouxemos o Biratã Leal, Rafa, nessa semana é desfalque, e aí a gente trouxe o reforço do mesmo nível, o Biratã Leal, pra reforçar o time aqui do Corujão, e aí navegue nos cinco canais, faça sua inscrição, dê o like, curta, etc, etc. É, lá o Biratã Leal tem o canal dele, tem o Bertoso Pelo Mundo, que falamos de... Falamos de calendário, dá pra adotar o calendário europeu no Brasil, daria certo aqui o calendário europeu, essa discussão eterna feita por nós. Eterna e interminável, ótimo momento, inclusive, pra debater o assunto. E nos camisados, a gente vai mostrar as camisas do Biratã, ter as canecas em futebol, e nossas camisas de quarentena, estamos aproveitando, ultimamente vou usar bastante essas camisas, e o Rafael Niveira, futebol, a gente falou muito de libertadores, Gustavo. Pois é, e nesta semana aqui no Assiste aí, Hoffman, dentro do Corujão, vamos recuperar um tema que eu fiz uma série especial aqui no canal, você pode procurar aqui na playlist de cultura, sobre seleções que não existem mais, como seriam atualmente. E aí eu escalei 23 jogadores, com o time titular também, da Iugoslávia, da União Soviética e da Tchecoslováquia. Nossa! Como ficou a Iugoslávia? A Iugoslávia foi escalada por mim, time titular, com Oblak, Versalico, Lovren, Savic, Kolarov, Pjanic, Modric, Milinkovic, Savic, Taric, Dzeko, Ilytic, formando o trio de ataque. Lá no vídeo, está completa a lista dos 23, um monte de gente que ficou de fora, time fortíssimo. Mas, tentando fazer um outro trabalho de imaginação, como teria sido a Iugoslávia na Copa do Mundo de 1994. Porque o país começa a se desintegrar com as guerras da Iugoslávia, com as guerras dos Bálcãs, no início dos anos 90. E aí, a Iugoslávia já não pode jogar a Euro de 92. Para o seu lugar vai a Dinamarca, que acaba sendo campeã. E a Iugoslávia tinha uma geração espetacular, que tinha sido campeã mundial sub-20 em 1987. Seleção que bateu a Alemanha na decisão dos pênaltis. A Alemanha que tinha o Andreas Muller como grande destaque. E do lado da Iugoslávia, Boban, Miatovic, que foi reserva naquele equipe. O Robert Jarni, lateral esquerdo. Davor Schuker, no comando de ataque, hoje em dia presidente da Federação Croata, grande ídolo da seleção croata também. Então, do time de 1987 surgiu muito talento. E uma geração que já tinha, por exemplo, Dejan Stavsevich, grande estrela do Milan, entre outros jogadores. Então, para passar a bola, para a gente começar essa discussão, eu preparei uma escalação da Iugoslávia em 94, se ela pudesse ter jogado. Devagar, devagar, vamos lá. No gol, Drajen Ladic, goleiro do Dinamo Zagreb. Todos os clubes são os clubes da época, de 94 desses jogadores. Então, o Ladic no gol. Na lateral direita, o Branco Vernovic jogava no espanhol. Zaga, com o Miroslav Djokic no Deportivo. E o Slavin Bilic, que foi técnico da Croácia, depois estava no Karlsruhe, da Alemanha. E na lateral esquerda, eu coloquei o Sinister Mihailovic, que foi por muito tempo zagueiro, mas também jogou de lateral esquerda. Então, para a gente fazer uma adaptação e colocar os melhores. Não necessariamente uma adaptação, mas para colocar os melhores. Meio de campo, Vladimir Djugovic, na Sampdoria. Svonimir Boban, Milan. Dejan Savicevic, Milan. Ataque de Alem Bocci, Lazio, Predrag Minatovic, no Valência ainda. E o Davosuker, que estava no Sevilha. No banco, fiz um banco com sete jogadores. Tomislav Ivicovic, goleiro do Vitória de Setúbal. O Robert Prusinetsky, meio-campista do Real Madrid. Igor Stimac, zagueiro do Cádiz. Robert Yarni, lateral esquerdo do Torino. Dragan Stoicovic, meia do Olimpíde de Marseille. Mero Kodro, atacante da Real Sociedade. E Darko Pantjev, atacante macedônio, na época, na Internacional. O Stoicovic tinha sido, né, destaque na Copa de 90, né? E aí é bom lembrar que em 90, a Iugoslávia já ganha da Espanha nas oitavas. Caiu no Senna. Dois gols do Stoicovic. Dois gols dele, né? É um belíssimo de falta. Cai nos pênaltis para a Argentina. E podia ter chegado a semifinal contra a Itália. Não ia ser favorita na semifinal, mas se a Argentina passou da Itália, a Iugoslávia poderia ter passado também. E assim, a Iugoslávia era melhor que a Argentina. Jogou muito mais que a Argentina. O Fonjouca era a Iugoslávia foi melhor. Era muito mais time que a Argentina, mas ficou no 0x0. E daí o Kodrochinha estava naquelas iluminações dele. E se a gente passar para 98, quando já tinha a Iugoslávia e Croácia, a Croácia é terceira colocada, e a Iugoslávia chega às oitavas de final. Ou seja, você tem o 94 no meio, que era o auge de muitos desses caras. Vamos lembrar que dias antes da Copa de 94 começar, o Milan enfia 4x0 no Barcelona com o show do Savicevic, com o Boban. Quer dizer, eram super jogadores do campeão europeu. Ou seja, se você quiser projetar, vamos lembrar que a Iugoslávia chegou a ser sorteada e depois foi suspensa no grupo da eliminatória. Era o grupo que tinha Grécia e Rússia. A Iugoslávia teria feito muito melhor que qualquer uma dessas duas seleções em 94. E eu penso, se Suécia chegou à semifinal, se Bulgária chegou à semifinal, nenhuma delas teria mais que uma eventual seleção Iugoslávia na época. Então, respondendo a pergunta do vídeo, sim, a Iugoslávia era uma candidata a ganhar a Copa de 94. Era um tilácio, né? É, não. Porque, assim, foi uma Copa muito marcante por seleções, vai, menos tradicionais que tiveram sucesso. A Bulgária, o Bertosa já citou dos dois, a Romênia, o Jordi Raji, a Nigéria, que cai para a Itália nas oitavas de final depois de ter feito grandes partidas na primeira fase, comandada, vai, acima de tudo, pelo J.J. Lococho, mas com a Munique, com a Mokashi, Sande Orize no meio-campo, um Iekni, Finidi, um Timasso também. Então, foi uma Copa aberta a surpresas. Então, a Iugoslávia, com essa base, com esse talento, tendo alguns jogadores no auge, com certeza, brigaria pelo título dessa Copa, seria uma das favoritas? Sim. A Iugoslávia, ela já era vista como uma candidata, a Copa de 90 foi uma Copa muito aberta, quando ela começa, tinha muito candidato ao título. É, assim, quando termina a primeira rodada, ficou muito na cara, assim, a Alemanha Ocidental está muito melhor que o resto. E ficou com uma pinta de que a Alemanha, e isso foi provável porque a Alemanha meteu 4x1 na Iugoslávia, que era o grande jogo daquela primeira rodada da Copa de 90, porque a Iugoslávia já era vista como um time que poderia brigar pelo título, que era essa geração de 87 com alguns jogadores que ainda não tinham subido ou não estavam tão consolidados assim, mas já era muito forte. Em 92 teve isso, bateu a Dinamarca nas eliminatórias e ficou de fora. E no Mundial Sub-20 de 87, que a Iugoslávia leva o título, ela elimina o Brasil. O Brasil que tinha o César Sampaio, o André Cruz, o Bismarck, o William, lembra o William, aquele meia do Vasco, e o Ronaldo, o Ronaldo Giovanelli do Corinthians no gol. Tinha outros jogadores ali. Então, era um time que alguns jogadores interessantes do Brasil que até deram certo na carreira e a Iugoslávia eliminou aquele Brasil. Eu acho que a Iugoslávia em 94, talvez ela ficasse só abaixo do Brasil. Acho que o Brasil tinha alguma vantagem que acho que, por exemplo, talvez a Iugoslávia ficasse naquele bolo de times europeus que morreram no calor, que não souberam lidar com o calor, ou tiveram dificuldade de lidar com o calor. E tem que ver o quanto esse time da Iugoslávia ficaria bem arrumado. Porque esse era um problema histórico da Iugoslávia, né? Tipo, muitos talentos, mas nem sempre como o time funcionava tão bem assim. Agora, no papel, eu não consigo botar abaixo disso. Tá ali com o Brasil e com a Itália. Não consigo botar... E com a Alemanha, que foi mal naquela Copa, mas tinha um time muito bom no papel. É um time melhor que a Romênia e é um time melhor que a Bulgária. É, vamos imaginar... Vamos imaginar... A Grécia ficou em primeiro lugar no eliminatório. Se fosse a Iugoslávia para o grupo com a Argentina, Bulgária e Nigéria. Não sei se os potes iam ser esses, eventualmente. Acho que não, né? Provavelmente não, mas enfim... Mas poderia estar nesse grupo. Pouco novo, seria um grupo, hein? Que grupo? Seria um grupo. Aí o Gustavo ia ficar com o coração dividido na época, porque ele é leste europeu, UFC, né? Não, eu já era... Na época eu já adorava o Stoyskopf, né? Por tudo que ele fazia no Barcelona. Eu torci muito para a Bulgária naquela Copa do Mundo e... Poxa, e o que fez a Bulgária, o que fez o Stoyskopf naquele Mundial foi algo incrível também. Mas fica nessa... A gente fica nesse exercício de imaginação mesmo. O que teria sido essa seleção iugoslava com Sávicevich, Boupin, Hugo Vít... O que teria sido o Estrela Vermelha, né? Porque o time campeão europeu desmanchou também. Esses caras se espalharam pela Europa, né? E eles nem conseguiram fazer muito dinheiro com a venda. Até por um período o dinheiro ficou confiscado, sei lá o quê. Eles não conseguiam nem sacar o dinheiro da venda dos jogadores. É diferente também, né? É da Iugoslava essa camisa aí, Ibiratã? É, aqui de trás é a Iugoslava. E eles ainda tiveram que perder muito dinheiro. O Estrela Vermelha ainda deve ter tido um bom prejuízo porque a temporada em que eles defendem o título europeu, eles jogam fora de casa, né? Quer dizer, eles jogam fora de casa. Acho que eles jogam na Grécia, se eu não me engano. Eles não jogam na Sérvia porque não tinha condições. Aliás... Onde você almoça a camisa aí? É, eu gravei o vídeo. Onde você almoça a camisa aí, Ibiratã? Então, eu... Mostra aí. Essa aqui é da... Da Iugoslava, é da Copa de 74 que enfrenta o Brasil. Mas liga retorno, não tem segredo. É a que mete 9x0 no Zaire, né? Isso, que mete 9x0 no Zaire. Aliás, Alex, sobre camisa, o vídeo da Iugoslava em 2020, como seria, eu gravei com a camisa do Estrela Vermelha, a réplica que eu tenho do título europeu de 91, aí agora eu vim com a camisa do Partizão para deixar as coisas... Mas, ô Gustavo, eu mantenho o desafio, até porque fez 100 anos aí que acabou a Primeira Guerra um dia, outro dia, foi, acho que ano retrasado, fazer como seria a seleção do Império Otomano e do Império Otomano. A do Império Otomano seria um ultimaço. A próxima, a próxima... A do Império Romano, então, pelo amor de Deus, né? Não, é que o Império Otomano já era na época do futebol, o futebol já existia. É, não, mas assim, é que eu quero fazer a Alemanha, eu quero manter na séria, né? Seleções que não existem mais, então eu quero fazer a próxima, como seriam as duas Alemanhas, né? Ocidental e Unital. A do Brasil com a Cisplatina ia ser boa também, Gratão. Não, mas... Pro Império Inca, Império Azteca, eu faço uma coisa... Não, mas o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro, eles deixam de existir quando o futebol já existia, eles já chegaram a jogar futebol. Eles não tinham uma seleção, eles não tinham uma seleção, mas o futebol foi jogado enquanto eles existiam, né? Então, é que eles jogavam como países separados, né? Mas existiam. Já pensou? O Salah, junto com os caras da Turquia, com mais um Zubé, eu vou fazer Império... Não, eu vou fazer, sei lá, Império Inca, Império Azteca, Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, quadrangular. Agora, você pode deixar aqui pro pessoal nos comentários, Gustavo, a sugestão. Como seria Brasil e Yugoslava em 94? Legal, né? Né? Nossa. Escuta, falando em 94, aqueles bonequinhos da Coca-Cola, era 94? Sim. Olha aqui, ó. Vamos ver. Tafarel! Não, esse nem é de 98, esse Tafarel. 98. Tafarel tá mais Tafarel. Esse é de 98, não é? É, ele tá na camisa, pelo desenho do uniforme. É, 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 o desenho... Mas tem os de 94, né? Então, eu tô tentando lembrar se é 94 ou 98. Eu tenho a coleção completa de 94. Nossa, ó, Rivaldo. Não, não, eles são de 98 mesmo, né? 98, 98. Legal, hein? É isso, né? Que tem o trio, né? Tem o trio Romário, Ronaldo e... Qual que é? O triozinho. O que eu tô falando? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? É o Pé, é o negócio, 5, 3? A coleção completa que eu tenho e mostro lá no canal do Alex. Tá bom, beleza. Fechou. Então, terminou aqui, o Assiste a Erofman, aí, aqui falamos aí, Guzlávia, no Bertozzi, pelo mundo. A gente fala muito de calendário, calendário europeu no Brasil, daria certo? É um bom momento? Como seria? E o Rafael Oliveira, lá no Rafael Oliveira Futebol, Pira, falamos de Libertadores, certo? 60 anos de Libertadores, que clubes, os maiores clubes que não venceram a Libertadores e os menores que venceram. E no Bira, até Leal, o que você tem falado? Qual foi o último vídeo, Bira? Último vídeo? O último vídeo foi uma cornetagem ao Palmeiras. Lá eu peguei o Danilo que tem aquele perfil Joguei na CEP, que é um perfil que relembra jogadores folclóricos do Palmeiras. Fiz uma live com ele que a gente fica relembrando jogadores folclóricos do Palmeiras. E eu bati um papo também com o Bira semana passada. Sim, tem que ir lá, lá no Bira. Também em outros camisados nós vamos mostrar muitas camisas do Bira e também algumas canecas de futebol. Valeu, gente!